Abertura 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 Amém. 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 Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. e a resta, para tentar um pouco mais não há uma economia de risco. Então, vocês entenderam que o risco existe, mas esta vez, nós queremos provar os riscos todos os dias juntos. Eles têm um lugar onde, eles têm uma parte de risco para se respeitar diretamente. Obrigado por sua presença e, realmente, precisar um programa para os jovens a partir de lundi, no papel. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL